Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e o seu filho vão apostar em uma corrida de moto pela cidade. Quem será que vai vencer? O vencedor vai comer um almoço muito gostoso. Eu de 7 mil e 2, a Davi já vai chegar e vai pelar o meu arroz. É, rapaz, consegui o arroz hoje, pra que eu vim apirar o meu arroz com maceta. Hoje eu tô afim de fazer uma corrida, mas eu não tenho nenhum amigo e ninguém pra fazer corrida comigo. Ai, meu Deus, achei que era uma notificação do meu Instagram, mas era de outro sacralismo que eu tenho aqui. Fiquei até engasgado, e eu vou ter que encontrar uma motinha pra passar uma coridinha com meu papai. Ai, ai, que dia maravilhoso pra apostar em uma corrida de moto, mas pena que eu não tenho moto e nem ninguém pra competir comigo. Ai, cara, que doideira. Eu sou o Homem-Aranha e eu tô num lugar que não tem prédios. Então, eu tô falido, como que eu vou... Hã? Filho! Eu tô morrendo de fome, com dor nas costas, filho! Ai, papai, eu também tô com muita fome, mas antes nós temos que apostar em uma corrida. Sério, filho? Você está doido para apostar em uma corrida também com o papai? Sim, pra ir almoçar! Yes! Quem vencer a corrida, almoça! Ai, então você vai perder, porque a minha fome, eu como o kit e vem pela minha frente. Ai, caramba! Então é melhor deixar a minha mãe atrás de você. Tá, bebê-aranha? Não! Nem sei isso, bebê! Que tranquilo, não! Ai, ai, bebê! Olha só, seu safadinho! Nós não temos moto para apostar corrida de moto. E agora? Não, eu tiro uma do... Nós vamos ter... Não, nós vamos ter que ir atrás de uma moto para roubá-la. Ah, entendi, peraí! Entendeu? Porque nós não temos... Mas cara, você usa uma pick-up! Nós não temos... Oxe! O que é isso? A galera não gostou de mim, porra! Galera, sai batendo nos carros. Entra aí, filhão! Vamos atrás de duas motos para que nós possamos fazer a nossa super incrível Mega Blaster corrida! Cuidado, porque eu vou atrás! Fica tranquilo, filho! Mas, filho, você sabe onde tem alguma localização que tem alguma moto por aqui? Pai, deve ter alguma nas concessionárias! Ah, é verdade, meu filho! Já sei, tem uma concessionária bem ali onde ficam os motoqueiros. Não é bem uma concessionária, é meio que um lugar um pouco... Eu botei! Botei! É um lugar um pouco perigoso, mas eu acho que nós podemos ir lá. Dane-se, né, filho? Eles têm cara de durão só, papai! Eles têm cara de durão, mas são os maricas, né, filho? Ai, eu não sei, papai! Eu acho que são! Vamos lá ver? Vai, planta a pt para cima! Vai, papai! Bota o quê? A pt! Ah, entendi! Ainda bem! Tá, eu não tenho pt, não! Eu só estou com o meu lança-teias aqui! Chegamos, filho! Ai, eu também! Vamos na cautela! Olha, achamos! Vai, filho! Eu vou pegar essa! Eu vou pegar essa! E eu? Calma, calma! Eu vou tentar achar outra! Outra aí, ó! Cuidado! Os caras vão achar que o senhor é do mal! Essas motos não são de rali! Só tem moto de... Oxe, o cara tá voando ali! Papai, eu vou pegar essa moto merda mesmo! Pra ter a chama de rali! É, vai ter que pegar uma merda mesmo, filho! Porque eu não tenho mais moto de rali! Só tinha essa! Ai, já teve sorte, hein! Yes! Eu sou um homem sortudo, filho! Beleza, filho! Já estou na picape! Cadê você? Aqui na picape também! Legal! Agora vamos começar a nossa corrida, filho! A nossa corrida vai ser incrível! Marca lá no pier! Nós vamos correr até lá! Ai, olha que o papai tá animado! Pera aí! É, ué! Pronto! Marca lá do papai! Então vamos! 3, 2, 1... Acelera, Jesus! Ai, caramba! Vambora! Ah, eu fico muito merda! Não tem problema, filho! Isso não é desculpa! Não tem quebrado, meu Deus! É porque você... Quem mandou você atirar nos caras? Mas eles te ferraram! Ai, ai! Droga, droga! Já estou na metade do caminho! Filho, vem mais pra perto! Senão não vai ter graça, filho! Seu lesado! É que eu peguei o dano alto, papai! Ai, desculpa não, hein, filho! Você é ruim de roda! Olha, tá ali! Foi só eu falar que ele já tá chegando, ó! Ai, caramba! Uou! Olha ele! Oxe, tá me atirando! Dedos! Filho, calma! Uou! Uou, 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 uou! 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 Bati também, minha reina! Eu caí da moto! Vou ter que procurá-la agora! Cadê? Perdeu ela, papai? Perdeu? Perdi, perdi! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Achei, achei! Olha, papai, a estrada! Uou! 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 Passei, senhor! Você não pode me passar! Olha como ele é veloz! Ele está indo muito rápido na nossa aventura! Caí, eu vou ganhar muita vantagem! Yes! Nossa, eu acho que eu tenho muita capacidade de vencer nessa corrida! Comenta aí quem vocês acham que vai vencer! Yes! Oxe, Bebê-Aranha! Ah! Nossa, o Bebê-Aranha estava na frente! Como? Ai, papai, porque eu sou um médico! Ai, caraca! Droga! Ele aprendeu as imagens do leitor estranho! Nossa senhora! Não pode ser! Olha! Olha como ele é rápido! Ele parece um... Oxe! Tá muito ruim, Bebê! Bebê-Aranha! Esse bebê é muito bosta! Yes! Eu vou vencer essa corrida, não é possível! Vai, vai! Vai, minha aranha! Vai, minha aranha! Uh! Uou! Estou lá atrás do senhor! Ah! Que derrubo, papai! Droga! Ai, caramba! Agora eu tenho que acelerar! Acelera, Jesus! Não vai dar pra eu! Ah! Bem feito, sim! Papai! Idiota! Ai, papai! Você acabou com a nossa corrida! Não vai sair! Vamos ter que pegar mais motos pra chegar na teopia! Muito aqui! Ah! Ai, droga, filho! Eu me machuquei! Oxe, tem motos aqui! Você tem algum momento pra você? Oxe! Vambora, filho! O resto da corrida vai ser incrível! Oxe! Ei! Ah! Eu fiz! Acelera, filho! Não, não, não! Eu não gostei! Não gostou do quê? Hã? Isso! Eu fiz! O que é que eu fiz? Ah! Filho, eu acho que já tá bom a nossa corrida! Eu venci! Yes! Muito obrigado, galera! A todos vocês que assistiram essa corrida que o Homem-Aranha venceu! Agora eu vou almoçar! Até a próxima! Ai, droga! Valeu, falou e tchau!